Eu tenho que fazer sexo oral? Não meninos, ninguém tem que nada. Só que o homem que é homem, o grande tesão da vida dele é dar prazer, é fazer a mulher chegar a um orgasmo. E 95%, quiçá 98%, não vai conseguir sem o sexo oral. Tirando algumas exceções, o grande prazer da mulher começa pelo sexo oral, obviamente depois com penetração, enfim, mini brincadeiras, o fetiche que vocês quiserem. Agora, ah, mas eu nem conheço ela. Então não vai pra cama, né? Porque você transar com a mulher, você ter relação, é uma troca de energia, como um carbono. Então se você só quer, como dizem vocês, afogar o ganso, bate uma paneta em casa, fica na tua. Agora leva uma mulher a sério, respeite. Você vai ver como a tua energia vai mudar, como a tua vida vai melhorar, como as coisas vão melhorar. Homens, façam um bom sexo oral. Homens, façam um bom sexo oral.